Oi gente, linda, mais um pedido para vocês, eu tenho que conhecer essa obrigada. Eu sou o Aldir, esta é a nossa filhota Taiana, acabamos de sair de casa, chegamos agora aqui na estação, da zona onde nós estamos aqui em Paris, vamos comprar o bilhete para a semana toda, que nos vai compensar muito mais, em vez de estarmos a comprar todos os dias, ou mesmo apanhar o Bolt, que aqui também existe, que nos vai sair muito mais caro, o Bolt é barato, o Uber é caro, mas mesmo se a gente apanhar Bolt todos os dias, também nos vai sair mais caro, ou seja, vamos comprar o passe, que é para a semana toda, que é para nos facilitar muito mais a vida aqui em Paris, agora estamos aqui na estação, vamos comprar o bilhete, e vamos em direção ao centro da cidade, porque hoje nós vamos visitar alguns pontos turísticos aqui em Paris, faz o que é? E outra coisa pessoal, quando nós estávamos em Inglaterra, nós andávamos a checar o tempo aqui, só nós só víamos vídeos em que estava chuva, estava a chover, estava mau tempo, ainda hoje de manhã nós acordamos com uma chuva, mas agora o tempo já está a mudar, está a abrir sol, mas está muito calor, está muito calor, cheia a estação, mas esta estação aqui também é assim, está só a cair água, mas não está a chover, agora vamos subir, e agora vamos subir, pessoal, chegamos aqui agora na estação de Paris Garde Norte, e então do sítio onde a gente está, e também independentemente do bairro onde vocês estiverem aqui em Paris, as pessoas têm que parar sempre aqui, porque aqui é a referência, é o ponto, que é para poder ir para outros sítios, e então nós compramos o passe, eu vou tentar vos mostrar como é que é o passe, também nós vamos ver se vamos comer, nós compramos este passe aqui, que nos vai dar uma semana, pagamos 70, não é? pagamos 70 nós os dois, antes que a gente chegar lá, vamos mostrar, mas antes disso tudo, não se esqueçam de deixar o like, pessoal, que isso nos ajuda muito, e partilhem também o vídeo com os vossos amigos, pessoal, aqui, é pá, vocês que estão a vir de férias, não sei, mas tem muitas escadas, pouco elevador para andar com criança, com carrinho, é muito complicado aqui, agora vamos ter que, vamos ter que correr, olhem só, como é que isso está, está muito cheio aqui, e vamos ter que esperar o próximo, aí, a Tayana dormiu, então, mas daqui a pouco a Liliana vai lhe meter no carrinho, porque se lhe meter já, vai acordar, e estamos quase, quase, a realizar o nosso sonho, pessoal, estamos quase, quase, a realizar o nosso sonho, A Tayana está mesmo a chorar, está a chorar, pessoal, bora lá conosco, bora, Nós estamos mesmo, quase, a realizar o nosso sonho, pessoal, onde nós estamos agora, foi o que nos trouxe aqui, pessoal, é surreal, surreal mesmo, Já tínhamos este sonho, desde 2016, Sim, então, E... Eu não acredito. Desde 2016, que a gente já queria vir aqui em Paris, Muita gente vê esse vídeo, vai dizer, ah, tudo que ela é só fértil, porque ela está a chorar, mas não. É um sonho, e já queríamos vir aqui há muito tempo mesmo, desde 2016, Não é que nunca houve oportunidade, Mas sempre que a gente procurava bilhetes, hotel, que era para vir, A gente acabava sempre por desistir. Mas desde que nós tivemos a nossa filha, nós metemos como nosso objetivo, Prioridade, vir aqui, realizar este sonho, Trazer a nossa filha também para conhecer o sonho que os pais tinham, E hoje, estamos aqui, pessoal, Graças a Deus, conseguimos, Graças a Deus, a nossa filha também vai poder realizar este sonho, Muita gente pode dizer, ah, ela é pequena, não vai lembrar de nada, Mas, ela pode não lembrar, pessoal, mas uma coisa eu vos garanto, Quando ela crescer, ela vai poder assistir os vídeos aqui no canal, Vai poder ver as fotos, e vai dizer, eu já estive ali, E é muito gratificante, quando ela começar a estudar, Cada vez que a gente for passar um fim de semana, Ela vai chegar na escola e vai poder dizer aos colegas, Ah, hoje eu fui passear com os meus pais, Eu fui passear ali com os meus pais, Eu conheci aquele país, Aquela cidade com os meus pais, E isso, eu digo, Isso não tem preço, Dinheiro, Aqui está muito bem, pessoal, Dinheiro, nós podemos recuperar, Mas tempo de qualidade, Nós não podemos recuperar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Família boa, chegamos aqui embaixo, estamos aqui embaixo da torre, queríamos tanto entrar, mas a fila está enorme, vocês podem ver, até lá no fundo, ali onde é que elas costumam, com os vidros, ali é a entrada e a fila está enorme, então não nos compensa, Tayhane dormiu, realizamos um sonho para que a minha mulher está muito feliz, filha da Gota! Não é bicho, não é bicho, não é bicho, é coisa das árvores. Vamos ver, o nosso objetivo era entrar, mas a gente não contava que ia estar assim, tanta fila, e como podemos ainda ir a outros pontos turísticos, vamos ver assim, tirar fotos assim, que também é muito, muito lindo, e vamos tentar vir aqui à noite, claro, para também tirar uma foto à noite, porque eu quero tirar uma foto à noite. Estamos aqui, viemos já com um beijo de vontade, para comprar um quê? E afinal, cadê é? 15, mas onde é que nós estamos? Aqui, 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 na peba carne. Assim que ela gosta, na torre, um sonho realizado, papá, você é minha mulher. Ai não, tá bom? Só com o meu pão ainda. Grande sumo. Ah, isso é bom, gostei. Quem deu a dica foi a minha irmã, disse. Bem, pessoal, demos aqui uma paradazinha, vamos almoçar, aqui, assim, nesse restaurante, qual é o nome? Chebe Café. Chebe Café. Não, merci. Já foi aqui, disse que eu comi o pão, porque eles querem para nos explicar. Já, e então, até a gente está aqui só a cantar. Money, testimony, pelo polo, 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 polo. E é isso, pessoal, estamos aqui mesmo ao lado da Torre Eiffel. Vamos almoçar aqui. É que a gente está reclamando, nós viemos de férias. Nós viemos preparado para isso e sabemos que iríamos encontrar preços altíssimos, né, principalmente aqui em França, na Torre, que é o ponto mais turístico, um dos pontos mais turísticos, né, aqui do país. E então, é normal que os preços sejam mais elevados. A Coca-Cola que eu pedi, que eu estou aqui a beber, é 6 euros. Os pratos, os pratos, o que eu pedi para mim para o dia foi dois steaks com batata salada, é 26 cabras. E o da Tayan, claro que é um muito grande, ele se chama que eu posso levar para casa, depois eu vou levar. Então, a massa bonhosa, 19 euros, vocês estão a ver, não? Eu pedi dois copos de sumo, de mangueiro. Tudo bem que é férias, mas... O pai já vai meter aí. Vem, então, vai, 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 vai. Né, pessoal? Tudo bem que estamos de férias, mas também não podemos viver dessa maneira. Por exemplo, há todo férias, mesmo que aquilo custe 40 euros, vais gastar por trás de férias. Também temos que pensar depois das férias. Nós já tínhamos programado essas férias desde janeiro. Pessoal, como eu só fiquei de férias agora em agosto, foi por isso que nós viemos só agora. O que é isso? O que é que é isso? É festejar o nosso um ano de casados. A nossa lua de mel também, de um ano. A nossa comida chegou. E nós agora vamos aproveitar para comer, família. Deixem sempre o like. Agora, pessoal, vamos realizar mais um sonho. Tchau, tchau. O Aldir está a pagar por umas fotos que ele nos tirou. Tirou para ir para umas 10. Normalmente é uma por 7. 7 euros, mas ele nos fez 4 por 20 euros. E pagamos em cartão. Pode-se pagar em cartão ou em dinheiro. E ele envia pelo e-drop. Ok, pessoal. Muito vento, mas é muito sonho realizado nessa vida. Né, meu amor? Sim. Filha. Olha a data. Filha. 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 E aí, pessoal. Acho que ela está muito. Ai, meu Deus. Sou gratidão. Sou gratidão mesmo. Por tudo que estamos a viver aqui nesses dias. Estamos aqui no nosso segundo dia em Paris. Para entrar? Para entrar? Para entrar? Eu queria entrar e ir em espiando. Para isso, pessoal. É em espiando. Uau. Me perguntaram qual que era o meu sonho. Eu é pequeno, demais. Eu é pequeno, demais. Hayane. Vamos passear aqui pelo jardim e alençou mais uma vez esta vista maravilhosa. Se isso não é um sonho para qualquer pessoa. É isso. Liana já meteu o casaco. Tayane meteu a mochila. Estava andando e depois desistiu. Sim. Pediu socorro. Não é, filha? Adoro que eu vim ficar-se da área. Mas não gosto de andar. Olha essa esplanada. Olha aqui como é que é o jardim. Olha esse jardim. Nem fiz. Eu queria ver se vende aqui, senão eu ia comprar uma. Vê, vê se vende e... Mas não é essa, não. E água também, água. Água e aquele sumo. Aqui vende aquele sumo. Não, não. Você está aqui, sumo. Fala só, pessoal. Que paisagem. O que é bom dura pouco. Começou a chover. Bem, pessoal. Já estamos em casa. Atende já jantou tudo. Nós estamos super, super cansados. Hoje andamos bastante. O mais difícil foi nos... Atende também quer aqui falar. Não sei o que é que é da explicação. O mais difícil do que mesmo... Foi no metro com o carrinho da Tayane. Porque aqui tudo... Aqui nos metros... A maioria parte dos metros não tem elevador. E então, preparem-se. Se vocês querem vir para Paris com criança e com carrinho. A maior parte dos metros não tem elevador. Então, isso dificulta muito a nossa jornada aqui em Paris. A andar de metro. Ainda não andamos do autocar para falar. Mas metro mesmo é difícil, pessoal. E então, hoje nós fomos... Como vocês viram aí, fomos à Torre Eiffel. Fomos ao... Realizar um sonho. E fomos ao Louvre. Assim que eu vi a Torre Eiffel de longe, eu comecei a chorar. Até eu já estava a dormir. Mas, pessoal, quando ela acordou, o Aldir depois filmou um pouco, né? A reação dela a ver a Torre Eiffel foi algo surreal. Eu não esperava que ela ia ter essa reação quando visse a Torre Eiffel. Porque ela só tem dois anos, não entende muito. Mas ela ficou super, super feliz. Nós estamos muito felizes. Então, foi algo muito mágico. Memo no Louvre também foi muito mágico. Nós íamos andar até ao Arco de Triunfo. Acho que é assim. Mas era muito longe. Mas era muito longe. E depois começou a chover. E também a TEN não estava a andar no carinho. Ela estava mesmo a andar. E com os passos da TEN não íamos chegar lá. Íamos chegar lá a que horas? Não sei. Íamos chegar lá a super tarde. Íamos chegar lá no próximo mês. E foi um sonho realizado, né? Tipo, a ficha ainda não caiu. A pessoa, às vezes, nem acredita que está aqui em Paris. E o que eu posso dizer é nunca desistam dos vossos sonhos. Por mais que vocês pensem que o sonho é pequeno. Mas o vosso sonho nunca é pequeno. Quando é Deus a realizar, nada que vem de Deus é pequeno. E só o facto de nós estarmos aqui os três, a nossa filha poder viver essas experiências, por mais que ela só tenha dois anos, muita gente vai dizer... Muita gente vai dizer que ela não se vai lembrar de nada. Eu ia tocar nesse assunto por acaso depois. Ela pode não se lembrar mais. Irá ter recordações. É tão gratificante quando estarmos em casa, a rever as nossas fotos, os vídeos. E eu acho, na minha opinião, que isso também ajudará no desenvolvimento. Vão ter memórias, vão ter recordações. Isso é muito bom. E estarmos aqui os três, como eu já disse, não tem preço. Como eu digo, dinheiro a gente pode recuperar, mas momentos de qualidade jamais iremos recuperar. Por isso, pessoal, aproveitem a vida. Lutem sempre pelos vossos sonhos. Estar em Paris era um dos nossos sonhos. Conseguimos realizar, graças a Deus. Temos outros sonhos que ainda iremos realizar também. assim como você que está aí desse lado, também irá conseguir. E espero que vocês aí do lado estejam a gostar dos nossos vídeos. Deixem o like. Se inscrevam aí embaixo no botão vermelho que é para nos acompanhar aqui em Paris, nos outros sítios onde a gente for e também em Londres, em Inglaterra, que é onde nós vivemos. e aí embaixo na descrição e também vai estar a aparecer aqui na tela o nosso Instagram. Nós temos um Instagram que é de família. A Tayane já está com bastante sono. Hoje o dia foi muito cansativo. Fique com Deus. Um beijão. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Bye. Fala bye, filha. Faz bye, faz bye. 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 Soco, soco. Soco, soco. Bate, bate. Bate, bate. Bate. Soco, soco. Soco. Vira, vira. Bate, bate. Beijo. Bye. Bye. Tchau, 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 tchau Amém.